Música E loucados, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor de Paula, vocês sabem que eu sou o Vale do Sul, irmão Então pessoal, nosso assunto de hoje vai ser sobre animais fantásticos e onde eles habitam Quem aí viu o filme? Você viu o filme? Você viu o filme? Então, nem eu vi o filme Mas vamos ver Mas o trailer é foda pra cacete Então pessoal, vamos lá Olha os animais fantásticos da gente É aquele nosso amiguinho Que é desse tamanzinho assim Alguns é assim É assim É filhote, né? É filhote É que tem um rabinho assim E que onde eles vivem, sei lá Será que é no esgoto? Não Mentira, é mentira É tudo mentira É mal no esgoto, mal no meio do mato Foda-se, é mentira É mentira É mentira, mora lá Onde eles vivem? Na hora que você vê ele, você prende Aí você não sabe se libera o cocô Ou se mata barato Mas se você matar barato Não vai dar pra liberar o cocô Você libera demais Acaba o clima Aí trava Não dá Porque ali no número 2 Você tem que estar com o clima bom Uma hora que você vê a barata Você vê o negocinho do rato ali Acabou Você encalhe Aí justamente Ela te olha Você olha E é bem assim Aí ela vem pra cima de você Aí você sai com o cacagando Todo assim E ele é um ser vivente Você não tá entendendo o negócio Ele não pensa em você não Ele quer ficar no arroz A barata quer ficar no açúcar O rato quer foder com a sua vida Quer acabar com as suas roupas Com o seu fez Com o seu sofá Não Não pensa em nada Vou contar uma historinha Que aconteceu um dia Eu lindo e fino lá Indo pra minha escola Fui calçar o meu tênis Sempre quando eu calço o meu tênis Eu faço assim com ele Pra bater um campeão Alguma coisa Faço assim com ele Quando eu faço assim com ele Te juro gente Eu não tô mentindo Eu tinha um camundongo Desse tamanzinho dentro do meu tênis Não sei se ele gosta Gostou do meu cheiro Do meu chulézinho Mas ele quis ficar lá De repente você morreu Por causa do meu chulé Mas tinha um serzinho morto Desse tamanzinho do meu sapato Gente eu joguei o sapato fora Tá de nojo Porque o sapato era novo Eu joguei ele fora Minha mãe joga isso fora Cacete Terrível Vai calçar isso não Pra que ele foi entrar na merda Do meu tênis pessoal Esse é doido Não entendo Imagina se eu calçasse ele Nem tivesse percebido Apertasse ele lá dentro Corria 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 Terrível Terrível Mas não dá ideia Pra esses bichos não Você viu um Evita de matar Tati Evita de matar Mas lógico Tiveram só comida Foda-se Mata Tiveram só comida E ele vai te matar De qualquer forma Te matar E ele é que vai te matar E rato mata E pronto Então pessoal Aqui onde a gente mora Não sei se é o atati Delas E elas Acho que é mais barato Que ser humano Aqui Elas reivindicam Que chegou primeiro Antes da gente Antes de construir A gente já tava aqui Vocês estão em cima Da nossa casa Vamos invadir Vamos invadir Elas querem Descursar a gente Daqui Sem nó Porque vou contar a história Um dia Tava eu e o Arne ali Na cozinha Tals Tals Aí a gente Avistou Uma barata A gente foi lá E matou Beleza Acabou Tamo felizes Matou uma barata Aí depois Avistamos duas Aí o Arne É uma barata Foi Matamos Acabou Beleza Depois pessoal A gente achava Tava tudo bem Bom Fui lavar as louças Fui na ameixa Nume Pessoal Da tampa Saiu Três baratas Da tampa Do lixo Meu Deus Não é que saiu Eu joguei Tudo assim Três Mais Uma veio pra cá Outra caiu Aí meu gato O Pepe O nosso guardião O nosso gato Ele Põe a pata Em cima da barata Mas ele não come barata Ele não come barata Ele não come barata Ele só põe a pata E levanta Se a barata não for correndo Ele sai correndo também A barata vem pra cá E sai pra cá É um gato inteligente É um bom caçador Bom caçador Aí As três baratas Foi saindo Aí A gente ficou perdido Dela E o medo De chegar Perto da pia Inclusive Fui isolado três dias A gente não chegou Aí A gente pegou o veneno E lá Matou uma Com muita dificuldade Não foi A gente foi chegando E vai Morrendo Ainda sai correndo Ainda querem resistir Ao veneno Pessoal Aí A gente descobriu Que ela estava saindo Dentro do esgoto Dentro do negócio Da pia Aí tem que pôr a telinha Lá pra tampar Aí agora não dá mais barato Aqui Graças a Deus Pai Nossa Dentro de casa Fora Fora Tem um monte Sem querer De manhã Aperta um Tem um monte Graças a Deus O rato A gente nunca Viu aqui Graças a Deus Ainda Tá isso Vamos ver Então pessoal Se você quer acabar Com a praga da sua casa Com a praga da sua vida Com a sua sogra Use este produto Ele acaba com tudo Da sua vida Que isso Até a sogra Porra Previne tudo Tá brincando Mata ranha Mata pernilongo Mata tudo Você não irá ser chupado De noite Tem uns que vai querer Não vai comprar o veneno Vai deixar ser chupado Olha gente Pernilongo Tá muita coceira Tá Em observação Previne a dengue É isso mesmo Então garanta já o seu Em qualquer loja próxima A sua casa Vai O preço está ótimo Tá maravilhoso Uns 20 conto Puta merda Mas tá bom Mata tudo Mata tudo Preço e preço Aquele não É verdade Tá louco E eu compraria Eu também Quer dizer Cumpri Já comprei Corta Mentira Então pessoal Depois desse Merchan grátis Que a gente acabou De fazer Porque a gente não ganhou Porra nenhuma Né Importante é isso Gente Quem vai comprar Esse produto Maravilhoso Mata até fogo Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse Se você gostou Deixe seu joinha E se você tem algum medo De algum outro bicho Ali Eu tenho Eu tenho medo não Gente Barata Eu não tenho medo não Tem cagaço Que é pior ainda Entendeu Se você tem um cagaço De algum bicho Igual eu tenho Comenta ali Compartilha esse vídeo Fala os seus medos Fala qualquer coisa Os seus cagaços Que eu tenho cagaço Entendeu E é bora Então é isso Compartilha com todo mundo Um beijo E até a próxima Fui E é bora